Bom dia com Jesus, amém? Amém! Agora acordou, vamos ficar em pé que nós começarmos cantando Qual que é mesmo que eu falei? Todos são criação de Deus As aves são do céu, os peixes são do mar Todos lembram? Acho que é Ré, né? É As aves são do céu Os peixes são do mar E do rio As árvores da terra Minhoquinha e baixo dela Todas são criações O nosso Deus As aves são do céu Os peixes são do mar E do rio As árvores da terra Minhoquinha e baixo dela Todas são criações Nosso Deus As aves são do céu As aves são do céu Os peixes são do mar E do rio As aves são do céu As árvores da terra As aves são do céu As aves são do céu As aves são do céu Senhor Deus Deus, por favor, por favor, por favor, por favor, eu levo a sua escolinha de todo o mal Em nome de Deus Amém Deus abençoe Nossa irmã Sofia Nossa irmã Sofia Quem quiser abaixar um pouquinho a máscara Só para nós cantarmos Para sair bem forte Se sentir a vontade Se quiser dar uma baixadinha Pode ficar de pé ainda Então vamos usar o nosso estiringa Cinco pedrinhas Vamos E derrotar o gigante Qual que é o nome do gigante mesmo? Golias Vamos lá De pé Vamos de pé Havia um garotinho Existe a rava daqui Apenas um pastorzinho Seu lebanho a conduziu E foi ao viadinho E cinco pedrinhas pegou Valente e garotinho Confiará no Senhor Com uma pedrinha em seu estiringue Ele colocou Apenas uma pequena pedra E de um dele girou Girou, 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 girou Girou, girou, girou E a pedrinha foi pelo mar E a noite de Deus acabou Girou, 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 girou Girou, girou, girou E a pedrinha foi pelo mar Girou, 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 girou Os meninos estão perdendo as meninas, viu? Porque as meninas estão cantando, ó Muito mais forte Henrique, a gente dos meninos Vamos lá os meninos, hein? Estão cansados da piscina de ontem? Quem está cansado? Mas tem tanta coisa para fazer ainda Brinquedo Não, mas tem tanta coisa para nós fazer ainda Vai vir brinquedo ainda Tem almoço Tem brincadeiras, né? Vamos bem forte então Acordar, né? Deixar para lá esse sono, tá bom? Vamos lá bem forte os meninos, hein? Apenas uma ceisinha O céu levou na confusão E foi ao viaxinho E cinco medrinhas pegou Valente garotinho Apenas uma ceisinha Com a pedrinha E seu estirinho E ele colocou Apenas uma pequena pedra Apenas uma pedra E ele girou Girou, girou, girou Girou, girou, girou Girou, girou, girou E a pedrinha foi pelo mar E o gigante desabou Girou, girou, girou Girou, girou Girou, girou E a pedrinha foi pelo mar E o gigante desabou Muito bom, muito bom Pode sentar Nós vamos adorar a Deus Com as nossas ofertas E nós vamos ouvir um hino Da irmã Loice Pode vir aqui Vem A gente vai ouvir A nossa irmã cantando Enquanto a gente adora a Deus Vamos ver Ela vai vir Então pode ter outra criança Para cantar um corinho Vem Davi Vem Joana ajudar também De pegar um corinho Para vocês cantarem Vem, irmã Raquel Você também chamou Vem, pode vir Ping, ping Tchau Ping, ping, ping Cai a chuva no telhado Ping, 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 ping Já está tudo molhado Não há medo Não há medo Não há medo No medo O povo é igreja Quem descer do Vou convidar Meus amiguinhos Se eles não forem Eu vou sozinho Ping, 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 ping Já está tudo molhado Já estou contra o telhado Ping, 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 ping Já está tudo molhado Já estou contra o telhado Ping, 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 ping Já está tudo molhado Não tenho medo, vou para a igreja, que ainda é cedo, vou convidar meus amiguinhos, se eles não forem, eu vou sozinho. Ping, 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 já tá chuva no teado, ping, 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 já está tudo molhado, se a chuva cai. Não tenho medo, vou para a igreja, que ainda é cedo, vou convidar meus amiguinhos, se eles não forem, eu vou sozinho. Ping, 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 já tá chuva no teado, ping, 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 já está tudo molhado, se a chuva cai. Amém, 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 muito bem, bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Que alegria, que felicidade estarmos aqui, né? Esse dia maravilhoso, o sol já está saindo, daqui a pouco nós vamos fazer algumas brincadeiras, não é mesmo? Quem é que está feliz aqui esta manhã? Amém! Ah, que alegria, muita felicidade, não é mesmo? Afinal de contas, nós não temos motivo para estarmos tristes, né? Muito bem, então, dito isso, eu queria saber aqui, quem é que fez aqui uma amizade nesse retiro, hein? Quem é que fez uma amizade? Fez uma amizade? Ótimo, um pouquinho, né? Quem fez uma amizade? Então, nossa irmãzinha, né? Aqui nova, chegou nova na nossa igreja, qual que é o seu nome mesmo? Laísa Oliveira Santos. Ah, sim. Quem é que você fez um amiguinho aqui na igreja? A Lídia e a... E a... E eu estou lá, que eu esqueci. Esse é amigo mesmo, hein? A Lídia, né? Não é assim, lembrou, né? Mas é assim mesmo, né? Fez uma grande amizade, né? A amizade começa assim, né? Muito bem, quem mais? Aqui o nosso irmãozinho também, né? Qual que é o seu nome, irmão? Paulo, Paulo, Paulo Joab, olha o Pedro Santos. E qual que foi o seu amiguinho que você fez aqui? Ah, bom xalom, um grande amigo, né? Com certeza, você aí fez um grande amigo, né? E todos aqui, quem é que tem um amigo aqui na igreja, hein? Deixa eu ver, está todo mundo bem de amizades, né? Muito bem, né? Então, vocês estão de parabéns pela grande amizade que vocês temos. Nós temos amizade uns com os outros, né? Nós somos irmãos em Cristo. Também fez, mãe, uma amizade? Eu fiz amizade com a Alice. Com a Alice? Estava de mal? Tinha brigado? Não. Não, né? Não. Ainda bem, né? Só fez... Só reforçou a amizade, não é mesmo? Nós já fizemos um voto, um reforçamento, né? Fez uma nova amizade, né? Eu fiz amizade com o Bernardo. Que bom, ele está aqui, irmão Bernardo. Aí, irmão Bernardo, já fez amizade com a irmã Joana, hein? Uma boa amiga também. Então, hoje nós vamos aqui ver alguns personagens bíblicos, né? Que fizeram a amizade com Deus, né? Quem é que é um amigo de Deus? Que conversa com Ele nas horas difíceis, né? Muito bem, todos nós, né? Então, o nosso amigo, nós sempre conversamos nas horas difíceis, Nas horas de alegria, também compartilhamos, não é mesmo? E esse é o nosso grande amigo, é Deus, né? Mas, então, eu vou chamar aqui alguns personagens. Será que... Quem conhece aqui os grandes personagens da Bíblia? Todo mundo conhece? Está a par? Sansão, Moisés, Davi, né? Então, nós vamos ver aqui alguns personagens bíblicos, né? Inclusive, um deles nós estamos estudando. Será que vocês vão ser capazes de descobrir qual é esse personagem? Ó, pode ser, hein? Vamos, então, prestar atenção, porque eles vão falar um pouco da história deles, Mas de uma forma bem diferente, tá bom? Cantando, né? Então, nós temos que prestar atenção e vai ser muito bom para nós. Tá bom? Combinado? Então, eu vou chamar aqui o nosso primeiro personagem bíblico, né? Pode entrar ali, ó. Nós temos ali uma Bíblia e ele vai sair de dentro da Bíblia, hein? Que personagem será que vai sair daí, hein? Pode vir? E meu amigo subiu Em uma carruagem de fogo E isto foi vindicação De quem recebi a poção dobrada Do Todo-Poderoso Pois daí eu virei um profeta E com uma capa nova E com uma capa nova eu segui Fiz o dobro de milagres De meu antigo mestre Da morte que alheia lá Quando a terra surge vida Fiz o machado flutuar E a terra de Inamã E a terra de Inamã Fiz acabar Agora que contei minha história Está fácil de acertar Então digam todos O meu nome é Elisão Meu nome é Elisão Amém! Então eu sou o profeta Eliseu E eu Pequeninos Eu morava As redondezas Do Rio Jordão Era por ali que eu morava O meu pai Se chamava Safate E eu tinha Um bom amigo O meu amigo se chamava O profeta Elias E este homem foi muito E muito usado por Deus Ele tinha um bom espírito Ele tinha um espírito santo O espírito de Deus E eu recebi A porção dobrada Desse espírito santo Então eu fui muito Usado por Deus Como acabamos de cantar Eu tive muitas histórias Muitos milagres Aconteceram em minha vida E outras São as que eu vou contar Agora para vocês Uma vez Estávamos passando Por um momento difícil Pois não tinha alimento Não tínhamos o que escolher Muito para comer Então o homem veio a mim E falou E trouxe Vinte pães E trouxe também Espigas verdes E eu falei Olhei aquilo Homem Sirva a este povo Pode servir A todo este povo Mas aquele homem Pensou Mas mestre Ele falou baixinho Mestre Mas não tem Para todo mundo Como que a gente Vai fazer Não tem para todo mundo Então eu falei Dá a eles Sirva-os Porque assim Diz o Senhor Comerão E sobejarão Que quer dizer Que as pessoas Vão ficar fartas Vão comer Que vão encher A barriguinha E então Foi o homem Foi lá Começou a entregar Os pães Começou a entregar O pessoal Começou a comer Começou a comer E o povo foi comendo E o pão Não ia acabando Até que o pessoal Encheu a barriga Que se saciou E ainda Sobrou alimento Eram 100 pessoas Só para 20 pães E isso foi Um milagre A multiplicação Dos pães Teve uma outra vez Que eu me recordo Nós estávamos Num lugar Bem apertado Era um lugar difícil Tinha muita gente E um dos servos Me falou Mestre Aqui está Meio desconfortável Está um pouco apertado Não é melhor A gente Tentar melhorar Isso Bom Eu pensei Realmente Então Vou fazer o seguinte Vamos todos Ao Rio Jordão E lá Vamos cortar A madeira Vamos pegar As melhores madeiras E lá Construir Um novo Lá para nós Um lá melhor E maior E assim vai caber Todo mundo E eles pensaram Isso vamos fazer E me chamaram Então fomos lá trabalhar Pegamos machados Serrotes Escolhemos as madeiras certas Cortamos Deixamos tudo certinho E estava lá Um homem trabalhando Estava lá cortando A madeira Cortando Até que quando ele foi Tentar fazer mais um corte O seu machado Escapou E caiu dentro do Rio Jordão E foi lá Para as profundezas E agora Este homem veio a mim E disse Mestre Mestre O que eu vou fazer Este machado Nem era meu Eu peguei emprestado E este homem Ficou muito preocupado Porque Ia dar problema Para ele Porque o machado Não era dele O que ele ia fazer Então eu falei Para ele Servo Mostre-me Onde que caiu Então ele apontou Então ele Eu peguei Uma madeira A cortei A peguei E joguei Bem ali Onde ele falou Que o machado Tinha afundado Então o machado Começou a flutuar E o homem Pegou novamente O machado Ele é muito pesado Ele Para nós Ele não pode boiar Mas para Deus Nada é impossível Essa foi uma das histórias De minha vida E eu também tenho Muitos bons amigos E uma delas Eu trouxe aqui Para vocês conhecerem Vocês querem conhecer Sim ou não? Sim Então vamos lá Convencer Eu já vou dizendo Que ela é uma velha amiga Eu a conheço Há muito tempo Vamos lá? Com novembro Tenta anos de idade Sem herdeiro Sem herdeiro Como poderia eu ser mãe Com tal humidade Fui repreendida pelo Senhor E deem lugar Para a fé Antes Sarah e esposa de Abraão Depois Sarah Mãe das nações Mãe das nações Bom, crianças Como eu acabei de cantar Eu sou Sarah E eu queria contar Um pouquinho mais Da minha história Para vocês Bom, como vocês já sabem Eu e Abraão Meu esposo Nós queríamos muito Ter um filho Porém A gente já era muito Avançado em idade Ou seja A gente era velho Mas antes de começar Antes de continuar Eu quero fazer uma Perguntinha para vocês Antes do meu nome ser Sarah Qual que era meu nome? Alguém sabe? Qual que era? Sarah Muito bem E alguém sabe Por que meu nome foi mudado De Sarah Para Sarah? Olha, então Vou contar para vocês Como eu disse Eu não podia ter filhos Só que Deus Ele tinha uma promessa Para mim e para Abraão Aí Certo dia Ele mudou meu nome Porque ele estava Me transformando Então veio a promessa De que eu teria um filho E que eu seria Mãe das nações Logo eu Que não podia ter Nem um filho Ser mãe das nações Quando eu vi aquilo Eu ri comigo mesma E vocês sabem Né gente De Deus A gente não esconde nada E aí Quando eu ri comigo mesma O Senhor foi lá E repreendeu Porque ele viu Porque ele viu Que eu não estava Com nem um pouquinho De fé Bom Aí né Eu percebi O meu erro E fiquei esperando A promessa Aí passou um tempo E aí eu recebi Meu filho Isaac E fiquei muito Muito feliz Mas um dia Crianças Eu acordei bem cedo Porque lá em casa A gente tinha o costume De levantar bem cedo Aí eu fui chamar Abraão Isaac Pra gente tomar O nosso café da manhã E eu não achei eles Um lugar nenhum Eu fiquei muito preocupada Aí eu procurava Num lugar Não achava Perguntei no vizinho Ninguém sabia De onde eles estavam E eu fiquei esperando eles E eles não voltavam Ai eu fiquei muito preocupada Aí depois de muito tempo Eu estava quase chorando De desespero Eles voltaram E aí logo Eu fui querer saber Onde eles tinham ido E o que tinha acontecido E aí Abraão chegou E contou pra mim Que eles tinham ido Pra um monte Vocês sabem o nome gente? Alguém sabe Pra onde eles tinham ido? Eles tinham levado Meu único filho Isaac Pra ser crucificado Pensa como é que eu fiquei Quando eu soube daquilo Eu fiquei muito triste Mas aí Sacrificado Desculpa gente Eu sou velha E eu às vezes Eu esqueço umas palavrinhas Tá bom? Não se preocupem gente Obrigado por ter me ajudado Bom Deixa eu continuar Minha história né Porque senão Eu vou esquecer o resto Aí Quando ele contou aquilo Eu fiquei muito preocupada Mas aí Abraão falou Que Deus tinha poupado A vida do meu único filho Que ele estava Na verdade Provando a fé de Abraão E aí Tudo ficou bem Meu Isaac Não foi sacrificado E Estou aqui feliz Bom crianças E com isso Eu quero falar Uma coisinha pra vocês Pra vocês Sempre terem fé Às vezes Às vezes vocês acham Que alguma coisa Não vai ser possível Que Talvez Uma atividade Que vocês precisam Entregar na escolinha Ai Eu não vou conseguir Fazer isso Mas é só lembrar Que Deus é o Deus Do impossível Ele pode de tudo Então Se nós somos Amigos de Deus É só a gente Falar com ele Ter fé Que ele vai nos ajudar Bom Agora Olha só Eu tenho um outro amigo Que ele quer contar a história dele Pra vocês também Tá bom E Quem de vocês imagina Qual amigo que vai vir agora Alguém tem uma ideia Olha Você tem uma ideia O que você acha que é Abraão Abraão Não Abraão não vai vir não Ele tá muito cansado Ele vai vir hoje não Ó Mas eu tenho uma dica pra vocês Meu amigo Ele era muito forte Mas a força dele Não tava no braço Vamos ver se é ele mesmo Bom Vou deixar agora ele chegar E ele vai se apresentar pra vocês Tá bom Tchau Crianças Havia uma mulher Que o filho Não podia ter Mas com a promessa De Deus Ela iria Conceber Esse filho Nasceu Um filho Nasireu Que protegeria Israel Da fúria Dos maus Filhos Deus Este filho Criançao Criançao E Deus O abençoou E certo dia Com suas mãos A vida De um Neão Tomou Criançao 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 De jumento De jumento De jumento Ferimiu Com minhas mãos Com meu senhor Eu sou mais forte E o meu nome E é Seu senhor Bom dia Crianças Tudo bom com vocês? Então Depois dessas Dessas historinhas Que vocês acabaram De ouvir Nesta musiquinha Ainda Minha história Não acabou Por aí Eu ainda Continuei Com a batalha Com os filisteus Mas certa vez Eu acabei Me apaixonando Por uma mulher Que se chamava Dalila Só que o problema Que o nome dela É que ela Era filisteia Que ela era Do povo inimigo De Israel E os filisteus Quando descobriu isso Que eu me apaixonei Por ela Então Eles vieram E conversaram Com ela E ofereceram Muito dinheiro Para ela descobrir Qual que era A minha fraqueza Para eles Me derrotarem Então Certa vez Ela veio E me perguntou Qual que era A minha fraqueza Bom Eu não queria contar Porque eu estaria Traindo Meu Deus Então Primeiramente Eu falei Bom Se você pegar Como se fosse Cipós Que era de Vimes frescos Como se fosse Cipós Se ela me abarrasse Bem forte Aí sim Eles conseguiriam Me pegar Então Na manhã seguinte Dalila chegou Dizendo Sansão Sansão Os filisteus Estão chegando Então Eu me desamarrei Rapidamente E os filisteus Viram que eu Estava livre E então Voltaram De onde Vieram Então Dalila triste Ela tentou Mais uma vez Descobrir Qual que era A minha fraqueza Aí dessa vez Eu falei pra ela Bom Se você pegar Aquelas cordas Bem novinhas E me amarrar Bem forte Aí sim Eu perderei A minha força Então Enquanto eu dormia Ela veio E me amarrou De novo Aí na manhã seguinte Ela veio Da mesma forma Sansão Sansão Os filisteus Estão chegando Aí novamente Eu me desamarrei E eles viram Que eu estava solto E fugiram Novamente Mas Desta vez Agora Dalila Ela veio De novo Insistindo Porque ela queria Descobrir E contar Para os filisteus Só que Dessa vez Eu disse Para ela Bom Se você pegar Sete tranças De cabelo E me amarrar E prendê-las Com estacas Aí sim Eu perderei Toda a minha força Aí ela veio Fez isso E na manhã seguinte Novamente Ela chegou Sansão Sansão Os filisteus Estão chegando E novamente Eu me desamarrei E a Dalila Viu Que eu enganei Ela novamente Aí ela ficou triste E me perguntou Sansão Você não me ama Três vezes Me enganaste E não me disseste O que aconteceu Que protege Essa sua força Qual que é a sua fraqueza Aí Meu coração amoleceu E eu contei Qual que era a minha fraqueza Eu disse para ela Que se ela Raspasse a minha cabeça Então Eu perderia As minhas forças Aí Enquanto eu dormia Ela veio E arrancou Todas as minhas tranças Todas as minhas tranças Então eu perdi Aí na manhã seguinte Ela chegou Sansão Sansão Os filisteus Estão chegando Aí como eu havia perdido Todas as minhas forças Os filisteus Me pegaram Eles tiraram Os meus olhos Eu fiquei cego Eles me amarraram E me colocaram Em um lugar horrível Para morrer No cárcere Era uma coisa Muito pesada Que a gente ficava Dando voltas E voltas E empurrando E empurrando E eu sem forças E fraco Aí certo dia Eles vieram E tiraram o dia Para festejar Em um templo Que eles Haviam Me capturado Eles fizeram Um sacrifício Para um deus Que eles tinham Que se chamava Dagon Eles achavam Que o deus dele Tinha me entregado Para eles Aí eles fizeram Festejaram Eles brincaram Comigo Zombaram De minha face Que eu estava cego E sem as minhas forças Aí eles vieram E me amarraram Em duas colunas E essas duas colunas Eram as colunas Que sustentavam O templo inteiro Elas eram As principais Então eu fiquei Amarrado Pendurado Nelas Aí Eu todo abatido Eu orei a deus Eu conversei com deus Naquela hora Aí eu pedi Para deus Que me desse Uma última chance Uma última vez Que eu pudesse Bem dizer Ao nome dele Naquela hora Louvar Ao nome dele E me perdoar Pelo que eu fiz Que eu contei A minha fraqueza Aí deus Ele viu A situação Que eu estava E me perdoou E me deu Uma última vez Aquelas forças Que eu tinha Então Eu derrubei Aquelas duas colunas E todo o templo E todo o templo caiu Em cima De todos os filisteus E assim Eu acabei Os derrotando E essa foi A minha história Crianças Agora Eu vou chamar Outra pessoa Uma amiga minha Que ela Era muito Sábia Era Era uma amiga Da bíblia Muito mais Muito sábia Vocês sabem Quem é? Quem? Esther Bom Vamos ver Vamos chamar ela A nossa amiga Criada por meu primo Mardoqueiro Levada ao castelo Do rei Chegando Lá foi escolhida Pareceu A reunião Lá no céu Por um propósito De Deus Fui Predestinada Para Meu povo Salvar Das mãos De amor Depois de dois Banquetes Com o rei A vitória Ao meu povo Alcancei Eu sou A rainha Esther Bom dia Com Jesus Com Jesus Crianças Amém Como vocês Acabaram de ouvir O meu nome É Esther Mas eu tenho Outro nome Também Alguém sabe? Alguém lembra Da história? Não? O meu nome É Radassa E Significa Esther Em outra língua Né? E agora Eu vou falar Para vocês Um pouquinho mais Sobre a minha história Eu vivia em Jerusalém Então fui trazida De Jerusalém Para Pérsia E eu fui criada Pelo meu primo Mardoqueu E lá Havia um rei Que reinava E o nome dele era E o nome dele era Açoeiro E então Certa vez Ele havia dado Um banquete Para os sábios E conselheiros Os príncipes Das províncias Da Pérsia E ele ordenou Que trouxessem A rainha Vaste Para que todos Admirassem A sua beleza E formosura Mas ela Se recusou A ir Que isso Deixou ele Muito Mas muito Bravo E então Ele perguntou Para os conselheiros O que eu devo fazer Diante disso? E eles disseram Ela deveria ser Banida E colocassem No lugar dela Alguém que fosse Melhor que ela E então Foram trazidas Para o castelo Do rei Todas as jovens Formosas e belas Do reino Para que Dentre delas Escolhessem A nova rainha Da Pérsia E é aí Que eu entro Eu fui escolhida Entre todas as jovens Do castelo Que foram escolhidas As mais belas E eu Me tornei Rainha Ao lado do Rei Açoeiro Agora Eu quero contar Para vocês Sobre um general O nome dele Era Haman O rei Havia elegido ele Acima dos outros Príncipes Para comandar Algumas coisas O rei Deu o anel Dele Para o comandante Para Haman E esse anel Dava o poder A ele Para escrever Decretos Mandar E ele exigia Que todos Se ajoelhassem Diante dele Enquanto ele Passava na cidade Mas havia um homem Que não se ajoelhava E ele se recusava O nome dele Era Mardoqueu Ele não se ajoelhava Porque ele era um judeu E ele só se ajoelhava Perante Deus E isso deixou Haman muito bravo Mas muito bravo mesmo E então ele solicitou Ao rei Se ele poderia Escrever um mandato Que permitia Que certo dia Marcar uma data Para que todos os judeus Fossem mortos Todos os judeus Que estavam na Pérsia Fossem executados E o rei permitiu E ele escreveu Esse mandato Assinou E a data foi marcada Quando Mardoqueu Descobriu Ficou muito triste E então Foi através dos servos De Esther Que ele contatou Esther E contou O que estava acontecendo E Esther Que sou eu Eu falei Mas O que eu posso fazer Todo mundo sabe Que quem adentra A presença do rei Sem ser chamado A única Coisa Que pode acontecer Com essa pessoa É ser executado Também Porque ele não Chamou Então Eu não poderia entrar Mas ele disse Se você virar as costas Para o seu povo E a sua descendência Não se engane A sua casa E você também irá morrer Porque se você virar as costas Para o seu Deus agora Deus enviará uma via de escape Para o seu povo Mas você Perecerá Então Eu me enchi de coragem E fui Mesmo sem ser chamada E eu cheguei lá Conversei com o rei E pedi E ele Acendeu para mim O seu cetro Que dizia Que ele permitia Que eu estivesse lá Para falar com ele E eu solicitei para ele Que ele Permitisse Que eu providenciasse Um banquete Entre ele E o rei Ramã O rei não O general Ramã E eu E ele permitiu E nesse banquete Eu contei para ele Que eu era judia E que o meu povo todo Ia morrer E que isso Me entristecia muito E ele não acreditou Que isso iria acontecer comigo Ficou muito triste também E permitiu Que o mandado De matar todos os deuses Fosse revogado Ou seja Tirado E também Mandou executar Ramã Pois ele havia Excedido o seu poder Mandar matar Todos os judeus E foi assim Que através Da minha vida O Senhor Jesus Salvou os judeus Das mãos de Ramã E é isso Crianças Nunca virem as costas Para o seu Deus Pois ele vai honrar isso E sempre estará Com vocês Nas situações difíceis Agora Eu tenho um outro Amiguinho Para apresentar Para vocês Amiguinho não As vezes Ele é meio bravo Mas ele é muito valente Também Eu vim da Galileia Sou um grande pescador Sou um navegante experiente E pelos mares Sigo a cantar Mas um dia Jesus me chamou E falou Pescador de alma será Seu discípulo Seu discípulo me tornei E a muitos ajudei Pelas ruas eu preguei E alguns eu batizei De Simão meu nome foi Para Pedro Para Pedro Muito bem, muito bem Vocês agora sabem que eu sou Pedro Mas vocês sabem qual era o meu nome antes? Simão Barjonas Simão Barjonas Esse era o meu nome antes E eu sou um grande pescador Vocês podem ver aqui Eu tenho aqui uma rede Que eu peguei muitos peixes Acabei de voltar no mar da Galileia Estou meio cansado Mas Sou um grande pescador Quem é que gosta de pescar, hein? Olha, muitas crianças, hein? Acho que eu vou chamar vocês Para dar uma volta comigo no meu barco Vocês vão? Sim É, muito longe, hein? Na Galileia Será que vocês vão aí mesmo? E você, Davi? Eu sei Que você gosta de pescar, hein? Qual foi o maior peixe Que você já pegou? Ah, depende Depende do tamanho, né? Você sabe qual o tamanho? Mãe, pode mostrar para mim? Como assim, ó Ih, bem grande, hein? Uma tilápia Tilápia Ah, eu conheço tilápia Eu já pesquei muitas tilápias também Mas Eu Eu sou também Um discípulo de Jesus E eu tenho uma Uma história Uma passagem Que aconteceu comigo Eu sendo um grande pescador Um experiente no mar Eu me senti com medo uma vez Enquanto estava no mar Jesus Ele tinha ido ao monte Para orar E ele falou para nós Os discípulos que estavam ali Vão até o barco E me esperem lá Mas o vento Mas o vento estava tão forte Tão forte Que nós acabamos indo em alto mar Fomos para em alto mar Então estávamos ali No meio do mar Descansando Quando de repente Olhamos no meio da névoa Assim, no meio do mar Vimos Vimos Uma pessoa caminhando Eu peguei Limpei meus olhos Assim Para ver se era isso mesmo Que eu estava vendo Quando eu vi Tomei um susto E meus E os discípulos também Olharam Tomaram um susto E disseram É um fantasma É um fantasma Que está vindo ali E nós ficamos apavorados ali Porque nós nunca Tínhamos visto isso Mas então Quando foi se aproximando Uma voz disse Não tem mais Sou eu Então nós olhamos assim E vimos que era Jesus Então eu olhei assim És tu mesmo? Então Jesus disse Venha cá Então eu peguei Com muito medo Coloquei meus pés na água E fui caminhando Fui caminhando E de repente Eu afundei Porque eu estava com medo Mas naquele momento Quando eu estava afundando Jesus me pegou E disse Ó homem de pouca fé E naquele momento Nós nos prostamos E o adoramos E vimos que verdadeiramente Ele era o filho de Deus Tanto até que Uma vez Ele disse Dizem que eu sou Elias Dizem que eu sou João Batista Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Eu em alta voz Disse Tu és Cristo Filho do Deus vivo Então ele olhou pra mim E tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja Então eu me tornei Um discípulo de Jesus Batizei muitas almas Em nome do Senhor Jesus Cristo E hoje Eu vivo Servindo E vivo Seguindo Seus caminhos Então crianças Essa foi a minha história Mas agora Eu queria chamar Duas Amigas da Bíblia Uma É uma mãe Muito privilegiada E outra É uma mulher Temente A Deus Que sempre Confiou Em suas Promessas Então Vamos ver Crianças Sou esposa De um sacerdote Era estéreo E avançada Em idade Até que um dia Meu marido Ao dentro E um anjo Me anunciou Que eu teria Um filho Pois nada É impossível Para Deus Eu era Uma simples jovem Noiva de José Quando recebi Do Espírito Santo Uma grande missão Que eu seria Mãe do Salvador Fui minha prima visitar E disse assim A paz do Senhor Seja contigo A paz do Senhor Seja contigo Bendita sejas Tu E o filho que carrega Pois a criança em meu ventre Me saudou Quando ouvi a voz Da Tua saudação Bem-aventurado Ao que crê Pois Deus cumpre as promessas De quem é fiel Essa é a história De Maria Isabel Bom dia Bom dia com Jesus Crianças Eu quero ouvir mais forte Que animação Bom dia com Jesus Crianças Amém Isso aí Quem aqui se lembra Da nossa história Eu quero que levanta a mão Bem alto Olha quantas mãos Levantadas E pra quem ainda não se lembrou Viemos diretamente da Bíblia Pra contar com exclusividade Pra vocês E como vocês ouviram Eu sou a Isabel Eu não podia ter filhos Crianças Mas um dia O meu marido Zacarias Foi ao templo E um anjo Lhe farou Que eu teria um filho E que seu nome seria João E os meses se passaram Então essa promessa se cumpriu Mas algo Estava muito Muito errado O meu filho Não se movia No meu ventre E isso Isso me preocupava Muito Muito Do outro lado Da cidade Lá tava eu Com a minha jarrinha Indo até a fonte Pra pegar água Pra minha família Até que algo Inesperado Aconteceu O anjo Gabriel Me veio anunciar Que eu teria um filho E eu pensei Como eu teria um filho Se eu ainda não tinha marido Então o anjo Me tranquilizou Dizendo Descerá sobre ti O Espírito Santo E esta criança Que vai nascer Será chamada De filho de Deus Então Ao saber das boas novas Fui visitar a minha prima E quando E quando ela me saudou Aconteceu um grande milagre O meu filho Que estava morto No meu ventre Saltou de alegria Isso foi realmente Um grande milagre E Anos depois Eu José E meu filho Jesus Fomos até Jerusalém Pois era a época Da Páscoa E nós judeus Temos a tradição De ir até o templo E chegando lá Naquela cidade Tão bonita Eu fiquei tão Entretida Com as panelas Que eu fui ver E Jesus E Jesus já não estava Mais do meu lado Eu me preocupei E avisei E avisei logo a José Durante Três dias Ficamos procurando Nosso filho E desesperada Fomos Até o templo E qual não foi A minha surpresa De ver Jesus ali Com os sacerdotes Estudando sobre as escrituras Eu fui correndo Abraçá-lo E disse Olha Por que você fez isso? Não sabia que A gente estava Procurando por você? E Jesus Simplesmente Me olhou e disse Por que vocês Estavam me procurando? Não sabia que Eu que tinha que resolver As coisas de meu pai? Ao ouvir isso Meu coração Saltou de alegria Pois eu sabia Que aquele menino Havia de ser o Messias Enviado aqui para a terra Para nos salvar E salvar a todas vocês Crianças E a nossa vida A nossa história É prova de que nada Nada é impossível Para Deus E agora Iremos chamar Um homem Muito, muito, muito valente Ele era general Lá nos tempos de Israel E liderou o nosso povo Para inúmeras batalhas Alguém de vocês Tem alguma ideia De quem é? Joab Não, ainda não Era Josué Vocês lembravam de Josué? Olha ele ali Ele vai contar um pouco Da sua história Abra o caminho Para o exército De Israel Sou um grande general Guiei o povo de Israel Rumo à terra prometida Muito além do Jordão No deserto Desafios eu passei Pelo caminho Jericó Encontrei Grandes muralhas Eu enfrentei E ganhei Com o Rei dos Reis E ganhei Com o Rei dos Reis Assim Muitas batalhas Eu enfrentei Com gigantes Eu lutei Com o Sol e a Lua Também parei Até chegar A terra prometida Até chegar A terra prometida Então Devem saber Que o meu nome é Josué Bom dia com Jesus Crianças Amém Amém Que amém Animado Então vocês já devem saber Que o meu nome É Josué E eu vou contar Só uma coisinha Que aconteceu comigo Vocês viram Pelo meu hino Que aconteceram Várias coisas Mas Quando estávamos Caminhando ali no deserto Saímos do Egito E olha crianças No Egito Nós éramos escravos Nós apanhamos E tínhamos que trabalhar Trabalhar muito Não éramos um povo livre Mas Deus nos mandou Um libertador Que foi Moisés E já estávamos no deserto Felizes Deus tinha aberto o mar Tinha feito muitas maravilhas E chegamos A Cádiz Barnea Esse era o nome do lugar Então Deus falou a Moisés Escolha doze homens Príncipes Para representar Cada tribo de Israel Vocês devem saber Os nomes das tribos de Israel Não é mesmo? São os filhos de Jacó Zebulon Isaacar Benjamin José Judá E todos aqueles homens Filhos de Jacó E eu fui escolhido Josué Para ir junto com eles E crianças A terra de Canaã Era imensa E Deus tinha prometido Para nós Quando saímos do Egito Que ele nos daria Uma terra para morar Pois éramos um grande povo E então Deus mandou nós Espiar aquela terra Para contar ao povo Como que era E nós demoramos Quarenta dias Olhamos tudo Todos os lugares O sul O norte E pegamos os frutos Daquela terra E para vocês terem uma ideia Um caixo de uva Nós precisamos pegar Uma madeira E colocar nas costas De dois homens Para eles carregarem Porque era muito boa a terra E tudo era muito bom ali E levamos os frutos Para o povo ver O povo se animar Para entrar na terra prometida Porém, crianças Algo aconteceu Quando chegamos Voltamos ao nosso arraial Chegamos e mostramos fruto E os homens Que estavam conosco Eles falaram O seguinte frase A terra é boa E mana leite e mel Porém O povo lá É muito forte E muito numeroso Nós somos tão fraquinhos Como vamos vencê-los? E aí o outro Olhou para o outro amigo dele E falou Pois é A terra é muito boa Mas Lá tem os filhos de Anak Descendentes dos gigantes Homens de grande estatura Não vamos poder vencê-los A terra não vai ser Não vai dar para ser conquistada Eu estava com meu amigo Caleb E nós vimos como a terra era boa Eu olhei para ele E não concordei com aquilo Porque eles estão desencorajando o povo de Deus E aí o outro falou É a terra é boa Mas Não vamos conseguir Eles são muito fortes Os inimigos têm armas Nós não temos essas armas Nós acabamos de sair do Egito Estamos cansados Não vamos conseguir E o povo Começou a conversar entre si E murmurar E reclamar de Deus E falar Nossa Deus nos tirou da terra do Egito É melhor voltarmos para lá Não queremos morrer aqui nesse deserto E então eles começaram Eles começaram a eleger líderes E falar Nos levem de volta para o Egito Pois essa terra não vai nos servir Eu olhei para o meu amigo Caleb Eu como Josué Um general Não gostei daquilo que o povo estava falando E Deus também não se agradou daquilo Pois o povo duvidou da promessa E então crianças Eu fiz todo mundo se calar Eu e meu amigo Caleb Fizemos o povo se calar Fizemos o povo ficar em silêncio E disse o seguinte Subamos e tomamos aquela terra Pois o Senhor nos prometeu E essa atitude de coragem, crianças Fez com que eu e Caleb Entrássemos na terra prometida E foi muito difícil Por causa dessa murmuração do povo Deus os fez peregrinar 40 anos no deserto Um tempo muito longo E todos aqueles que murmuraram Que desacreditaram Não puderam entrar na terra prometida Apenas eu e meu irmão Caleb Entramos na terra Pois nós cremos na promessa Pois nós fomos fiéis E tivemos a coragem Para ir lá e tomar aquilo que Deus nos deu Então crianças Prestem bastante atenção Um guerreiro do exército de Israel Tem que estar sempre pronto Tem que ser sempre corajoso E quando Deus dá uma promessa Não tenham medo Vocês tem que ir lá E pegar o que é de vocês Crianças Vocês ouvindo essas histórias Vocês não sentem vontade De ser como essas pessoas Esses seus amigos aqui da Bíblia Então vamos cantar um pouco Todos nós juntos Porque eu sempre gostei de cantar Sempre gostei de ser animado E vendo essas histórias maravilhosas A única coisa que eu tenho vontade É de ser como eles De me parecer forte De ser forte como Sansão Ser inteligente Então vamos lá Todos juntos Vamos se animar Eu quero ouvir Todas vocês cantando Como se nós está a Bíblia Eu quero ser Forte corajoso ou sábio Um exemplo eu quero seguir Pelo homem destemido São são heróis sempre forte Deus é uma moça inteligente Deus é uma moça inteligente Jossu é um rapaz valente Como se nós está a Bíblia Como se nós está a Bíblia Maria foi firme Maria foi firme na promessa Isabel foi temente a Deus Como se nós está a Bíblia Como se nós está a Bíblia Que se nós está a Bíblia Amém crianças Vocês entenderam como que é? Então vamos todos cantar agora Vamos todos cantar este coro Vamos ficar de pé então Como os heróis da Bíblia Nós somos os heróis da Bíblia Cada um de vocês aqui Todas as crianças São esses heróis da Bíblia também Vamos lá Como os heróis da Bíblia Eu quero ser Sante, corajoso ou sábio Um exemplo eu quero seguir Pedro Pedro, um homem destemido Sansão, um herói sempre forte E ser uma moça inteligente Josué, uma paz valente Como os heróis da Bíblia Todo mundo Eu quero ser Sante, corajoso ou sábio Um exemplo eu quero seguir Ele ser um profeta consagrado Usando a mulher de grande fé Maria foi firme na promessa Isabel foi temente a Deus Todos os heróis da Bíblia Todos heróis da Bíblia Amém Vamos dizer bem forte Deus abençoe Para nossos irmãos Bem forte Deus abençoe Deus abençoe Vamos dar um tchauzinho para nossos amigos Nossos heróis Não é mesmo? Que maravilha, né? Deus abençoe nossos irmãos Nossos jovens Pela grande peça, né? Quem gostou do nosso trabalhinho? Vamos então dizer assim Eu sou feliz com Jesus Eu sou feliz com Jesus Muito bem, né? Então nós vamos encerrar na escolinha, né? Ali nós vimos os grandes homens Grandes amigos da Bíblia E se nós tivermos Amizade com esses personagens Teremos amizade com Deus também, né? Vamos ficar em pé então Encerrar nossa escolinha Estamos num bom horário, né? Vamos orar aqui com o nosso irmão Josué, né? Vamos fazer uma oração forte E corajosa Vamos fechar nossos olhos E encerrar nossa escolinha Com o nosso irmão Josué Vamos, Pai O Senhor abençoe essa escolinha Depois abençoe O culto da noite Abençoe o almoço Abençoe o nosso jantar Oh, Pai Abençoe a cada criança que veio aqui O pastor que vai pegar E também todos os diáculos Que cuidam da igreja Cuidam da gente aqui Qualquer coisa que acontecer Eles vêm Abençoe todo mundo também Que está vendo pela internet Que conhece o Senhor Que crê nele, meu Pai Que abençoe todo mundo Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe o nosso irmão Josué Deus abençoe cada um de vocês Tá bom? Deus abençoe Deus abençoe a cada um de vocês Amém Conhece o Senhor Deus abençoe adece Obrigado.